O Edson Funk Tote rolê em vitória, hoje eu quero zoar Estilo shake na pista, meu bonde quer ostentar Todo trajado de armani, Nike no pé lançamento Perfume misterioso, mas ele é do momento Andando de amar, ó que as novinhas se amar Olha pro bonte e pisca e só quer jogar na cara Elas querem o poder e sempre fica com nós A firma é milionária na favela, só dá nois O patrão me avisou que hoje é dia de baile Então fecha camarote pra nós ficarmos suave Traz cinco combo de uísque, black label e o xandão Chama as novinha agora pra rebolar os patrão Porque no final do baile rola aquela suíte Só não vai se apaixonar, que o bonde é sem limite E esse é nosso lema pra chamar logo a atenção Então vê se tá bom, então vê se tá bom Nós vive na ousadia e zoa na ausentação Então vê se tá bom, então vê se tá bom Nós vive na ousadia e zoa na ausentação Nós vive na ousadia e zoa na ausentação Tô te rolê em vitória, hoje eu quero zoar Estilo shake na pista, meu bonde quer ostentar Todo trajado de Armani, Nike no pé lançamento Perfume misterioso, mas ele é do momento Andando de amar, ó que as novinhas se amam Olha pro bonde e pisca e só quer jogar na cara Elas querem o poder e sempre fica com nós A firma é milionária na favela, só dá nóis O patrão me avisou que hoje é dia de baile Então fecha camarote pra nós ficarmos suave Traz cinco combo de whisky, black label e o chandão Chama as novinha agora pra rebolar os patrão Porque no final do baile rola aquela suíte Só não vai se apaixonar, que o bonde é sem limite E esse é nosso lema pra chamar logo a atenção Nós vive na ousadia e zoa na ausentação Nós vive na ousadia e zoa na ausentação Então vê se tá bom, então vê se tá bom Nós vive na ousadia e zoa na ausentação Então vê se tá bom, então vê se tá bom Nós vive na ousadia e zoa na ausentação Nós vive na ousadia e zoa na ausentação